Moleque ruim Eu tava fodendo no ar livre A mina tava em choque Trouxe uma amiga que é muda E na campana tá no toque Eu catucando a filha da puta porrada Mother Você cala pro que continua mamando, continua mamando, continua mamando Eu catuca no af, eu catuca no af, eu catuca no af, eu catuca no af, filha da Eu catuca no af, filha da puta porrada, modinha, corre, corre, corre Eu catuca no af, 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 eu É na funk do momento, bota, bota pra bombar